Nós vamos ficar em pé para podermos rezar E nada vos será impossível Põe a mão no seu coração E rezemos ao nosso Deus, rezemos a Cristo, nosso Senhor Que nos dá o dom da fé Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos Pelo dom da fé na nossa vida E queremos pedir nessa manhã Que o Senhor nunca nos deixe sem esse grão de mostarda Que é a fé de cada dia Que o Senhor nunca nos deixe, Senhor Sem esse grão de mostarda Que é o evangelho de cada dia E a oração diária na nossa vida Senhor, nós estamos aqui hoje Porque somos teus discípulos E nós queremos te apresentar, Senhor Tudo aquilo que não temos conseguido fazer Por que não consigo? Por que eu não me desamarro disso? Por que eu não supero aquilo? Por que eu não consigo? Senhor, derrama sobre nós a força do teu Espírito Mas muito mais do que hoje, Senhor Vem quebrando as nossas amarras Vem quebrando, Senhor, os nossos traumas Esse contra-testemunho que às vezes nós damos, Senhor Para os outros Por causa do medo Por causa das travas Perdão, Senhor, por uma fé Às vezes de tantos anos Que não me melhorou Que não me mudou Que não me fez crescer Perdão, Senhor, por todas as vezes Que eu tenho uma vida Abaixo da vida de um pagão Abaixo da vida de um indiferente Perdão, Senhor, por todas as vezes Que eu não soube expulsar os meus demônios Perdão, Senhor, por todas as vezes Que mesmo professando a fé Eu estou amarrado em coisas Que quem nem fé tem Não está amarrado naquelas coisas Perdão, Senhor Pelas vezes que Eu não fui E nem tenho sido capaz De coisas comuns Também, Senhor, por todas as vezes Que eu não pude Não estava pronto Para ser instrumento Seu Para uma oração Para uma palavra Para uma prece Senhor, se sou teu discípulo Eu preciso ser capaz Se sou teu discípulo, Senhor Eu preciso ser capaz E eu quero ser capaz De fazer aquilo que um discípulo faz Por isso, Senhor Derrama sobre nós a fé Derrama sobre nós, Senhor O Espírito Santo Derrama sobre nós, Senhor A tua força A tua unção Derrama sobre a nossa semente De mostarda, Senhor O teu adubo As águas vivas O teu Espírito Derrama sobre nós, Senhor A tua força A tua unção A tua presença, Senhor O teu vigor Derrama sobre nós, Senhor Sobre esse lugar Que é pequeno Como um grão de mostarda Diante da imensidão do mundo Derrama, Senhor A tua força E sobra em nós O teu Espírito, Senhor Sobra em nós Somos teus filhos, ó Pai Estamos reunidos Estamos reunidos em teu nome Sopra em nós Sopra em nós Somos teus filhos, ó Pai Estamos reunidos É sua mão, sua voz Vamos pedir Que venha sobre nós A força do alto Peçamos Vem nesse lugar Fortalece o que é fraco Com o teu poder Raze o céu, meu Pai Só pra hoje e aqui Vem, Espírito Santo Vem, peçamos Mais uma vez Última vez Peçamos essa força Esse vento Esse surpre Ó vento impetuoso Vem, peçamos Vem, peçamos Fortalece o que é fraco Com o teu poder Raze o céu, meu Pai Só pra hoje e aqui Vem, Espírito Santo E a palavra de Deus diz Na primeira leitura que nós ouvimos Quando o Senhor te introduzir na terra que te prometeu E que te jurou E quando tu comeres e te fartares Então cuida bem Para não esquecer o Senhor teu Deus que te tirou do Egito E da escravidão Temerás o Senhor teu Deus E a Ele servirás Quando comeres e te fartares Então cuida bem Então cuida bem De não esqueceres o Senhor teu Deus Que te tirou do Egito E da escravidão Espírito Santo Que eu não esqueça Quem me deu Quem me fez E quem me ajudou Nós pedimos Espírito Santo O dom do temor O santo temor Então cuida bem Para não esquecer Quem te deu Quem te fez Temerás O Senhor teu Deus E a Ele servirás Senhor Não nos deixeis cair No pecado Da ingratidão Da indiferença Senhor Não nos deixeis cair No pecado Da frieza Quando comeres E te fartares Cuida para não esquecer Do Senhor teu Deus Peçamos a São José Com o nosso grãozinho de mostarda Que temos Pelas nossas aflições Pelas nossas tribulações Por aqueles que nos pedem oração Peçamos a São José A graça de não nos esquecermos Do Senhor Nosso Deus E rezemos Ó meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições E tribulações Não vos valeu Anjo do Senhor Valei-me São José Ó meu glorioso São José Tornai possíveis As coisas impossíveis Para minha vida Ó meu glorioso São José Tornai possíveis As coisas impossíveis As coisas impossíveis Na minha vida Ó meu glorioso São José Tornai possíveis As coisas impossíveis Na minha vida Acolhei Senhor Jesus Pela intercessão de São José Nossa fé Nossa esperança Vós que viveis e reinais com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém 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 Amém